Mais uma introdução Mais uma introdução Mais uma introdução 1, 2, 3 e... Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of the Night 3 Voltando agora a cidade de Rafala Agora provavelmente o barquinho vai estar pronto Tranquilo Este é o escritório da guilda Lá tem informações de transporte e outras coisas Mas eu acho que não é aqui que eu quero ir no momento No momento eu vou querer... Na verdade nem deveria ter entrado aqui Eu deveria ter entrado na segunda parte Mas enfim, fica tudo bem Chegar e andar um pouquinho mais Para dar uma olhada na cidade Vamos entrar em contato aqui com a Shanks Ah, não está mais aqui não Se não está mais aqui... Ah, não, está aqui sim Uh, criança... Por aqui, por aqui É, mede, não é? Bebe estranho... Vai fazer flexão agora Flexão de um Bolsonaro Desculpe Não faço mais trabalho da guilda Desde que tive bebê Se for o negócio da guilda Terá que falar com o Bade Ah, o Bade está aqui Deixa eu entrar aqui Caramba Desculpe, não estamos investigando Tá, então acho que agora que eu falei com o Bade Vou poder falar com ela É isso, não consegui falar com o Bade Não consegui falar com o... Com o Mesh Ninguém, tipo, fala Ah, não, nosso barco está chegando logo, logo Talvez o barco deles esteja lá do outro lado Você não pode decifrar o que diz Mas você sente uma sensação estranha Como se fosse familiar Tá Ah, acho que eu sei onde é que eu tenho que ir agora Vamos lá, eu posso passar por aqui tranquilamente Ao invés de pegar por dentro do vulcão, né? Agora já foi limpada A parada de lava que atravessava aqui Então, cruzar o Monte Zubo é muito mais tranquilo Vamos lá, agora eu tenho que ir na Angel Tower Agora eu vou pelo ladinho aqui E vou estar tranquilão com todos os monstros daqui Hum, tem um item ali que eu... Ah, não é por aqui Dei mole, tinha que estar entrando, vindo aqui com lugar Então agora eu saí e botei ele de volta Eu acho que agora vai estar mais tranquilo Escapuliu Você vai para a torre, Guardião Gá? Sim Chegou a hora de devolver a Deus o que ele me deu Do pó ao pó Guardião, isso significa... Nós agradecemos Obrigado por sua proteção todos estes anos Descanse bem, Guardião Gá Vá com Deus Depois da guerra Após derrotar a Brugge Completamos a missão Os Guardiões Sobe lá então, querido Oferecem a Deus Oferecem a Deus nossa vitória E Deus aparecerá perante os Guardiões Vitoriosos Para recompensar cada um deles pelo seu sacrifício e a vitória sobre o mal Quando a nossa missão for concluída Nos é permitido encontrar com Deus Após se encontrar com Deus A maioria dos Guardiões devolve seu poder e cai no sono profundo O sono privado de pedra Que Deus, usando seu poder Transforma o corpo do Guardião em pedra Antes de eu entrar no sono de pedra Juro, Mede, que o levarei para conhecer Deus E juntos Iremos saber a verdade nas intenções de Deus Guardião Deus não virá aqui Deus não virá Quem é você? Quem é você? Se você quer ver Deus Terá que me liberar Deus A chave A chave Você tem que encontrar o Guardião Ghast Deus, espere Ghast está Deus não Para ver Deus Antes disso Antes de vermos Deus Nós temos que encontrar alguém Seu nome é Ghast Ele também é um Guardião Não sei o que devemos fazer, mas podemos descobrir alguma coisa sobre o gás se perguntarmos em Gurkantapa. Ah, então não é agora que eu vou ver a Deys. O que aconteceu? Guardião, pensei que fosse entrar no sonda de pedra. Certo, bem, volte quando estiver pronto então. Vamos lá em Gurkantapa, tentar descobrir o que está havendo. Não é aqui, acho que é desse lado. Tá, com certeza não é para vir para o telhado do cara. Mas eu acho que eu posso trocar, às vezes, lugar. Por que sua missão não acabou? Venerável Patriarca, Deus não apareceu na Tower. Isso é porque você tem dúvidas em seu coração. Você tem que se libertar das dúvidas. A menos que queira ser como Ghast. Oh, venerável. Você sabe onde está Ghast? Por favor, diga, oh Patriarca. Eu preciso ver o Ghast para poder tirar minhas dúvidas. Além das cavernas pelo mar ao oeste, eu ouvi dizer que há um guardião que desistiu de lutar. Magigar, você não deve se tornar como Ghast. Tenha fé. Nunca duvide da sabedoria de Deus. Tá, já sei que tem essas desgraças lá no canto. Mas, tem uma coisa que eu vou fazer, uma coisa muito maneira. Pois eu já estou um tempo juntando dinheiro. Juntando um bom dinheiro. E agora eu posso usar meu dinheiro exatamente como eu gostaria de usar meu dinheiro. Eu vou botar o Ryu na frente mesmo. Ah, falta muito pouco. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ah, eu tenho Arrows to save para... Deixa eu ver. Porra, vai subir bastante, mas diminuir bastante a agilidade, né? Mas... Então, eu vou melhorar, vou ver como está o que começa a ligar. Que eu faço ideia do que ele está. Ah, ele está com umas coisas boas até. Então, acredito agora que o Ryu vai bater demais a beça. E também agora estando com o Gar no grupo. Pô caramba, estou indo totalmente errado aqui. Na verdade, eu irei fazer diferente. Eu acho que eu pesquei aqui sim. Enfim, o lugar que eu tenho que ir... É... Nesse lugar... Tidal Caves... Como é que eu estou de HP? Tá bom, tá bom. Mas eu vou... Eu não vou com o Gar não. Eu vou com... Pera aí que eu vou fazer uma coisa primeiro. Pronto, agora eu estou pronto para ir para Tidal Caves. Mas provavelmente eu não vou concluir ela agora. Concluirei ela no próximo episódio. E o que acontece? O Ryu com essa... Com essa arma, né? Que é uma arma elétrica. Se você esperar o tempo certo, você pode entrar e sair antes da maré. Ok, muito obrigado pela dica querido amigo peixe. Agora o Ryu já está forte pra caramba. E está com uma parada de raio no lugar onde todo mundo é meio que de água, né? Estação está ruim tem ela muito estranha? Aí tá batendo bem. Está batendo bem. A maré mudou... uma regularidade e a maré mudou... Aparei o item aqui... Eu não sei que item... Esteroides! Eu queria... Eu queria esteroides... Será que não roubem esse golpe? Eu acho que esse maluco vai prender, eu vou tentar... Ficar observando ele, para ver se dá para prender esse golpe Esse bicho tem vida, hein? Caraca... Sacrificou Desgraçado Boa, hein? FISH HEAD FISH HEAD Aumenta... Um ponto de... Inteligência Eternamente É um bom item Uh, que legal Ah... Esquece, não é legal não Pô, meu Deus Meu Deus Boa Pico! FISH HEAD Vamo lá, acho que é pra cá, não tinha vindo ali da direita? Caramba! Tudo pronto! Tá, aqui não tem nada! Bico sem saída! Ih, mudou o nível da aba de novo! Eu acho que eu estou do outro lado! Não, eu não quero ir pra cá, não! Ah, eu vou por aqui mesmo, porque depois eu volto nessa parte! Ah, aqui é a saída! Opa! Eu vou, na verdade, começar a usar... Não, que maneira assim, acho que... Dou bolona nesse maluco! Vou botar você e você pra observar esse cara! Ah, eu acho que logo não dá pra prender não! Eu vou botar esse percurso todo! Ali eu tenho duas opções! Eu vou botar esse percurso todo! Eu vou botar essa aqui! Hummm... Não é esse lugar, é insuportável. Caramba! Achei um... Anel do Falcão. Na verdade, no momento eu vou finalizar o episódio, no próximo episódio eu vou estar indo pra cima e continuando a desvendar essa Tidal Caves. Então até o próximo episódio, é nóis!